O prefeito Marcos Tradi sancionou nesta terça-feira a lei apresentada pelo vereador Júnior Longo que obriga as empresas públicas, privadas e autônomas que prestam serviço de motoboy e mototaxi a inserirem nos uniformes ou capacetes o fator RH e o tipo sanguíneo de cada motociclista. A lei ainda será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 dias que ainda irá definir as normas e sanções em caso de descumprimento. Para você poder dar uma orientação para o socorrista. Porque quando acontece um acidente, chega o socorrista, o médico, o enfermeiro ali naquele momento e ele tem poucas informações sobre o paciente. E eu vejo que toda informação neste momento é muito importante. Isso pode nos resultar em ganhar tempo, agilidade no atendimento. E dependendo da circunstância do acidente, um minuto, esse tempo pode ser fundamental para a gente poder salvar a vida.